Fala aí desenhista do vídeo de hoje vou tá falando aqui sobre um segredo primordial aí para o sombreamento de desenho. Se você não domina isso, se você não sabe disso, saiba que talvez seja principalmente por isso que você não tá conseguindo dar volume aí no sombreamento dos seus desenhos, tá ok? Mas antes da sequência aqui deixa eu me apresentar caso você não me conheça. O meu nome é Matheus Machado, eu sou especialista em desenho há praticamente mais de dez anos. Também eu sou designer gráfico, designer de aplicativos artista plástico, autor do livro Desenhista, Como Ganhar Dinheiro, Qual o Seu Talento, que inclusive se você quiser adquirir tem o link na descrição aqui. Também eu sou fundador do Desenho Online e também agora autor do curso de desenho online.net. Aprenda a desenhar aí os seus próprios personagens. Então o link na descrição aqui, começa já, tá ok? Então vamos falar aí agora sobre esse negócio, esse segredinho aí. Para destacar primeiro é o seguinte, muita gente na hora que vai desenhar, olha para o desenho de uma forma muito bidimensional. E é natural para quem é leigo, né? Porque a pessoa não sabe. E na hora de sombrear, só considera às vezes que tem a luz, né? E o outro lado a sombra. E não consegue enxergar muito aonde precisa colocar a sombra, justamente porque não tem uma noção dessa tridimensionalidade das formas, tá? Porque se você desenha uma pessoa, ainda que seja aparentemente só uma pessoa, por trás dela existe um monte de figuras geométricas, que à medida que a luz incide sobre elas, ela vai ter projeções de sombra em lugares específicos e projeções aí de luz em lugares específicos. Aí você pergunta, poxa, mas o que que precisa então? Qual que é o segredinho para deixar o sombreamento mais vivo? A primeira coisa que eu tenho de destacar para você é o seguinte, você precisa ter uma noção espacial, que é uma coisa que vai madurecer com o tempo, à medida que você for aí dedicando ao desenho. Por quê? Essa noção espacial é, inclusive, uma coisa interessante. Imagina um computador, por exemplo, que tem lá uma excelente hardware, né? Mas ele precisa do driver para poder entrar em contato com o seu dispositivo físico, tá? E geralmente fazer a comunicação para estar utilizando o máximo possível essa estrutura física. Nós também somos assim. Você tem aí um corpo fantástico, tá? E se você não aprende a utilizar ele, um monte de tarefa, um monte de capacidade que ele tem, de habilidade, acaba não sendo desenvolvido e você não aproveita como deveria. Então, essa noção espacial é uma coisa que você tem que ir desenvolvendo, tá? Então, assim, é bom você não só desenhar, como praticar algumas atividades que estimulam isso, né? No caso, dobradura de papel, ou então, de você mexer um pouquinho com escultura, tá? Ou então, ainda, você começar a pegar as figuras e ficar observando para o seu cérebro ir adaptando para o seu cérebro e acostumando com essa parte tridimensional, tá? Porque se você estimular isso, o que que vai acontecer? Você vai desenvolver uma capacidade aí de saber aonde precisa colocar a sombra de acordo com a posição da luz e, principalmente, de acordo com a forma do que você está sombreando, né? Seja uma pessoa, seja um bichinho ou qualquer outra coisa. Porque por trás do personagem tem uma série de figuras tridimensionais. Pode ser, por exemplo, aí um cilindro, um cubo, uma esfera, entre outros prismas, tá ok? Então, vou apresentar aqui, basicamente, um desenho sombreado e falar alguns pontos que você precisa observar, tá? E que você precisa, principalmente, aí, desenvolver, tá ok? Para você ter uma noção melhor do que eu tô falando, então, é o seguinte, ó, trouxe esse desenho que eu comecei a fazer aqui. Ele não existe, não tem referência dele, mas é só para você ter uma noção do que eu quero explicar para você, tá? Olha, do lado de cá, esquerdo, eu fiz um sombreamento, do lado direito, não tem sombreamento nenhum. Apenas os traços que eu fiz aqui, ó. E só para você ter uma noção. Então, do lado de cá, você já tá vendo um certo volume, do lado de cá, não. Pessoas que não têm uma noção espacial muito bem desenvolvida, o que que acontece? Ela não sabe aonde aplicar sombra porque, mesmo que ela considere que exista, no caso, a fonte de luz primária, tá? Ela não vai saber onde tem que escurecer mais e onde menos. Então, aí, tá, a pessoa, ela precisa desenvolver. E aí que tá o segredo, uma noção espacial boa, tá? Porque sem isso, você não vai saber aonde precisa colocar sombra. Então, olha só, você pode ver. Nesse caso aqui, a fonte de luz, ela tá vindo daqui, né? O personagem, ele tá sendo olhado de baixo para cima, tá? Dá para perceber pelos olhos aqui, ó. Tanto que ele tá até olhando para baixo, como se ele estivesse olhando quase para o observador, né? E olha só, a sombra, então, como a luz, a fonte primária tá vindo da direita para a esquerda. Olha só, aqui, ó, e um pouco de cima para baixo, ó, você pode ver que aqui tem sombra, tá? Esse lado praticamente tem sombra e aqui, se eu for fazer, vai ter que ser mais claro, tá? E o que que acontece, ó? Você pode ver que o nariz embaixo tá escuro, tá? E ele vai clareando para cima, ó. Essa parte aqui dele, essa região, ela fica virada um pouco na diagonal para cima, então, ela tá iluminada, tá? Olha só, aqui tá embaixo. E eu consigo enxergar isso aqui em três dimensões. Não é só uma questão de largura e altura, tem a questão da profundidade também. E olha que legal, ó. Você pode ver que, do mesmo jeito que aqui tá iluminado, aqui na boca dele tá iluminada, tá? Aqui uma ponta tá iluminada também. E as sombras, ó, são em partes que não estão totalmente viradas para a fonte de luz, ó. São partes que estão mais ocultas, ó. E tem um detalhe também, por isso que é importante você ter uma noção da forma. Olha só, à medida que vai fazendo o volume pra lá, ó, vai escurecendo porque vai juntando os detalhes da pele, tá? E no canto aqui, aí você pergunta, ah, mas tá mais claro. É porque tem a questão aí da segunda fonte de luz, que é a fonte de luz secundária, tá? São, geralmente, luzes difusas, né? Elas batem em algum lugar e retornam, no caso, o personagem, né? No caso, pra figura que tá sendo retratada e você tem que exemplificar isso, tá? Então, olha aqui, ó. No caso daqui da bochecha, ó, essa parte de baixo, ela tende a ser mais escura, ó. E quando eu vou fazer o sombreamento, ó, vou fazer aqui pra você ter uma noção. Olha só, ó. Aqui eu tenho que escurecer porque tá mais embaixo, né? Além de tá do lado oposto da fonte de luz, ó. Olha só. Então, aqui, ó, você pode ver esse caixinho aqui do cabelo dele, ele vai projetar uma sombra aqui em cima da cabeça, tá? Então, olha aqui, ó. Eu tenho que considerar não só a fonte de luz, a forma do que eu tô fazendo, tá? E o ângulo de quem tá enxergando. Então, no caso aqui, ó. Quem tem uma boa noção espacial, tá compreendendo o que eu tô fazendo. Quem não tem, tá com dificuldade de compreender. Poxa, mas como que você sabe que é esse formato? É por isso que você tem que fazer algumas atividades que desenvolvam essa noção espacial, tá? Por quê? Senão, vai ficar sempre uma sombra morta, cara. Aí a pessoa fala, ah, mas você nasceu com o dom. Não. Desenho é igual a qualquer outra coisa. Você já viu um advogado, por exemplo, que sabe tudo de direito sem não ter estudado? Desenho é a mesma coisa, você tem que estudar também. E isso daqui é uma coisa muito importante que você precisa saber pra poder fazer os seus desenhos. No caso, esse grafite que eu tô utilizando aqui é o 4B, tá? E olha só, a medida que tá chegando pra cá, ó. Tá ficando mais claro, tá? O blá blá, mais escuro, porque tá mais longe do observador. E tem esses pontos, assim, que acumulam mais. Você pode ver que essa parte aqui do nariz, ó. Essa parte de cima aqui, ó. Ela tá mais escura, né? Por quê? Ela tá fazendo, assim, esse ângulo aqui, ó. Então, os detalhes estão acumulando. Quando eu tenho uma face totalmente virada pra mim, ela tem uma tonalidade, mas à medida que eu vou virando ela assim, ela tende a ficar escura. Se, no caso, a fonte aqui não tiver iluminada, esses detalhes escuros, eles tendem a se acumular num ponto e por isso que vai escurecendo, ó. Por isso que aqui, no caso, eu tenho que escurecer, né? E eu passo o dedo aqui pra justamente dar uma embaçada, né? Pra não ficar uma coisa muito nítida, né? Tem que expressar um pouco o traço aqui. Eu tenho que esfumar a área. Ou você pode, obviamente, utilizar aí o quê? O esfuminho. Tô fazendo aqui rapidamente só pra você ter uma noção. Então, por exemplo, aqui, ó. Essa parte aqui do lábio, ó. Aqui tem um contraste, ó. Porque do lado, essa parte aqui de dentro do lábio, ela tá escondida, tá escura. Do lado de cá, ela tá virada pra fonte de luz, tá? E à medida que esse ângulo vai se perdendo, ele vai voltando a escurecer aqui de novo. Porque aí tem o volume aqui da bochecha. E no caso aqui, ó. Olha só. Aqui. Aqui é um ângulo nesse sentido. E à medida que eu vou subindo pra cabeça, ele vai fazendo assim, ó. Então, tudo isso eu tenho que considerar. Essa parte mesmo aqui, ó. Ela tende a ser um pouquinho mais escura. Tá? Aqui perto do olho é mais escuro ainda. Olha só. Principalmente atrás desse olho aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Porque esse álcool está vindo de cá pra lá. Então, o olho tá fazendo sombra aqui, ó. E sombra uma coisa que não é bom você sair fazendo correndo. Não é bom você fazer com calma. Olha só. No caso aqui, ó. Olha que curioso aqui. Vou até explicar melhor essa parte aqui pra você compreender. Aqui é o corte da parte da boca, certo? E aqui em cima desse corte tem uma... Tem uma parte clara e uma parte que começa a escurecer. Tem uma fonte secundária de luz que tá refletindo aqui, tá? Porque aqui tem uma voltinha que projeta pra dentro da boca. Então, ainda que a luz venha daqui e escureça de lá, tem alguma coisa do lado de lá que eu tô querendo representar aqui no meu desenho que tá fazendo com que eu deixe essa parte aqui mais clara. Por quê? Sei lá. Imagina que o sol tá vindo daqui, bate, por exemplo, no móvel e reflete a luz pro lado da boca. Então, essa parte que não segue completamente o mesmo contorno aqui da bochecha, ó. Ela tem uma iluminação diferente, tá? Ó, no caso aqui, ó, do queixo. À medida que ela encontra com a bochecha, ó, eu tenho que escurecer também. Porque, igual eu disse, os detalhes, eles estão se juntando assim, ó. Se a face estivesse totalmente assim, eu teria um tom só. Mas, à medida que ela vai fazendo essa curvatura aqui pro observador, ó, esse volume aqui, você vai juntando os detalhes. Por isso que se é escuro, vai escurecendo e vai juntando, ó. Compreende? Aqui, ó. Aqui, no caso, não escurecia mais. Eu comecei a falar, mas não escureci. E, no exemplo aqui, eu tô deitando o lápis pra justamente diminuir aí a intensidade do que sai de grafite, tá? Eu tenho mais controle quando eu deito o lápis. Tem que explicar com calma isso daqui, porque senão você não entende nada. E, no caso do olho ali, ó, aquele ouro do lado de lá, eu tenho que escurecer ele também, porque ele tá contra aqui a luz, ó. E esse daqui também. Do lado de dentro aqui, geralmente, é escuro mesmo. A sombra que vem de cima. Aí você pensa, ah, mas o olho é branco. Por que você tá escurecendo aí? São poucas as regiões que são realmente 100% brancas, tá? Por que? As sombras acabam fazendo isso com o desenho e você tem que representar. Desenho, muitas vezes, aquilo que você olha não é bem do jeito que você tá pensando. Se você não fizer isso, ele não fica muito realista. Aqui na parte de dentro, terra do ouro, ó. Eu vou escurecer, mas tem os brilhos, ó. Aqui eu vou escurecer essa parte de dentro, porque tá bem escondido aqui do observador. Só que isso daqui, obviamente, tá muito longe do fim aqui do sombreamento desse desenho. Só tá fazendo isso pra você ter uma noção. Outra coisa, desenho é uma coisa muito curiosa. Do jeito que você ficar mexendo nele, você vai encontrando muita coisa. Você sempre vai achar uma coisinha pra mexer. Olha só aqui, por exemplo, ó. Tem uma ruguinha aqui debaixo, ó. Uma pálpebra. Essa parte do olho aqui, né, pode escurecer, porque tá do lado oposto à origem da luz primária. Se fosse fazer um traço aqui, ó. Imagina que eu vou pegar o controle da composição, ó. Olha só. Isso aqui me ajuda muito a saber o contorno e aonde preencher, ó. Aqui mesmo, essa parte aqui de cima da bochecha, já tem que ser iluminada. Essa parte de baixo, um pouco mais escura. Essa parte aqui, ela só escurece um pouco, porque como ela tem a curvatura que faz assim pro observador, acumula os pontos. Então, aqui, fala os pontos dos poros, né. Mas essa região já começa a ficar mais iluminada que ele não, ó. Compreende? Então, assim, você tem que ir adicionando aquilo que ajuda a dar um pouco de contraste, pra poder não tirar a especificidade do seu desenho, né. No caso da boca mesmo aqui, que eu escureci, ó. Já ficou mais vivo e pra enchimento. No desenho mesmo, são poucas as partes assim que realmente são brancas, tá. É mais um reflexo interno do olho. Aqui, desse jeito que tá aqui, eu teria que utilizar alguma coisa, né. Um boleador, ou então, um corretivo, pra poder ficar bem vivo. Ou então, desde o começo, manter sem sujar nem nada. Mas como sujou um pouquinho, ele não fica tão realista, tá. E se eu escurecer e deixar bem brancas as áreas que precisam ser brancas, aí que você ia ver o quanto ia ficar interessante. Então, basicamente aí, é isso que eu queria falar hoje. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem dificuldade aí pra desenhar os seus próprios personagens? Você é do tipo de pessoa que quando vai tentar desenhar na folha, rabisca, rabisca e parece que os personagens não têm vida? Parece que o traço não tem especificidade? Pois é. Saiba que se você fizer o nosso curso de desenho online.net, vou passar todos os segredinhos pra ajudar você a resolver isso daí, tá. Porque, inclusive, eu passei por esses problemas, eu tinha essa dificuldade e descobri que tinha um segredinho lá que fez com que eu passasse a olhar pro papel e, de fato, enxergar partes assim que era só passar o traço por cima depois e conseguir realizar o meu desenho. Tem algo aí que tá relacionado com o hemisfério direito do cérebro que você precisa estimular que vai ajudar com que você desenhe melhor, né, com que você consiga desenhar de memória, inclusive. Então, acessa depois aí, curso de desenho online.net, tem o link aqui na descrição, o primeiro link da descrição e começa já. Inclusive, eu vou passar dicas pra você que tá melhorando os seus desenhos e de como ganhar dinheiro com os seus desenhos, tá ok? E lembrar também aí dos novos sketchbooks da nossa loja desenho online.com.br Adquira já o seu. Tem o link na descrição aqui também. E destacar que se você é novo no nosso canal, não esquece aí de se inscrever, tá ok? Então ficamos por aqui e até mais.